E aí Nettranks, Peter aqui. Galera, acabou de sair o trailer de Novos Mutantes, saiu hoje, agora há pouco tempo, então vai ser naquele mesmo esquema, ok galera? Vou primeiro assistir com vocês, depois a gente dá uma passada geral no que eu puder agregar, fazendo uma análise superficial, para depois sim, no dia seguinte, trazer uma análise mais detalhada. Então vamos ver, estou curioso. Atenção, valendo. Eles sebraram. Essa é a lupina. Míssel. Caramba, Roberta Costa. Muito irado, é Mancho Solar. Brasileiro. Helena Rasputin. Vamos no Pink Floyd agora. Está numa pegada bem terror. Então podemos ajudar você a melhorar. Eu vi algo. Eu não acho que ela me queria ver. Eu não acho que estamos aqui para melhorar. Eita. 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 Caraca, o míssil. Eita. 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 entre aspas, né, mas a gente sabe que não é bem assim eles estão querendo manter alguns filmes mais pra adulto, como é o próprio caso do Deadpool, Deadpool ainda tá numa briga se vai ser ou não vai ser filme pra adulto, enfim nesse caso aqui ficou terror deu até um certo nervoso no trailer, o trailer já passa o nervosismo não vai ser um filme pra maiores, mas é um filme terror aqui eu consegui ver eles acham que estão no hospital, mas não estão, eles estão numa prisão não dá pra gente saber se a Dra. Rice, que é vivida pela Alice Braga que é brasileira, por sinal, pra quem não lembra dela, ela fez até aquele filme A Lenda né, Eu Sou a Lenda, então assim, eu não sei se ela é vilã ou mocinha aqui, não sei se ela tá, de repente, vigiando e tentando estudar o que esses seres têm, os mutantes mas, vamos dar uma passada agora mais com calma essa é a miragem a miragem tem o poder de implantar medos em você, né, causar miragens em você tentar sugar de você seus maiores medos, esse é o poder mutante dela percebe que ela tá ali presa, ou seja tem gente ali contra a vontade não sei se é porque os poderes estavam instáveis ou porque, já uma cena mais pra frente do filme, porque de repente ela tentou fugir ou perceberam o poder que ela tem e é bem possível que ela consiga escapar, né, com os poderes que ela tem então já podem estar prendendo ela mas ela me parece mais o início, sim conforme ela foi resgatada e colocada ali dentro até estabilizar os poderes dela aqui o look da 20th Century Fox não tem nenhuma merção, nenhuma fusão com a Disney você não está sozinho, não mais fazendo estilo meio Professor Xavier, né abraçando os novos alunos já que a gente tem os novos mutantes, olha aquele do meio ali, o Mancha do Solar vamos passar aquele, que ela vai apresentar um por um ou seja, vocês sabem que são mutantes ou seja, eles não tem nem conhecimento dos X-Men é uma coisa estranha, né como é que a pessoa chega na idade que eles estão principalmente o Mancha do Solar, o Roberto da Costa que é uma pessoa bem favorecida socialmente, né como é que ele não sabe o que são mutantes como é que ela faz uma pergunta dessa? Rain, a Lupina, que tem o poder de se transformar em lobo pode ficar no meio termo da fusão entre ser humano e lobo ou seja, virar um lobisomem mantendo a consciência Sam Gantry, esse é o Míssel é desses personagens aqui um dos que eu mais gosto junto com o Mancha do Solar o Mancha do Solar eu gosto não só por ele ser brasileiro mas por várias coisas mas no caso do Míssel ele é muito bacana o poder dele, né ele emana a energia termocinética da pele e ele consegue atingir ele vira realmente um Míssel enquanto ele está no ar, ele não consegue ser parado ele é invulnerável então ele realmente ele se transforma num Míssel e fica com um poder gigantesco, né com as rajadas que ele consegue soltar vocês estão mostrando como é que eles conheceram os próprios poderes Roberto da Costa minha namorada, eu a queimei foi como ele conheceu o poder dele ele é um cara tipo quem acompanha o esquadrinho sabe ele é um cara tipo lobista ele gosta de conversar ele gosta de fazer as pessoas se entenderem ele é rico pra caramba então assim, o poder dele ele absorve a energia solar e fica muito poderoso dessa galera aqui eu diria que é o mais poderoso ele junto com a Iliana Rasputin que é a irmã do Colossus vai chegar já já mas ele é muito, muito poderoso hoje eu diria que ele é o mais poderoso nos quadrinhos ele é um mutante nível ômega pra ser o nível de poder que tá o Roberto da Costa Iliana Rasputin eu matei 18 homens one by one por um Iliana Rasputin ela é a irmã do Colossus ela demorou muito pra conhecer os próprios poderes até que ela foi parar numa dimensão conhecida como Limbo e ali ela ficou aprendendo a feitiçaria aprendendo magia hoje ela tem o poder de controlar a magia muito forte ela abre portais inclusive no final me parece que ela abre um portal quer ver ó aqui é pegada de humor não é um hospital é uma jaula ou seja, elas tão presas tem um domo em volta né tem um domo em volta aprendendo pode ser inclusive coisa da própria da doutora Reis porque ela tem o poder de colocar um casulo em volta do próprio corpo eu não sei como foi feita a adaptação aqui ela pode estar aprendendo com o poder mutante dela todos os outros alunos agora o porquê que a Iliana não consegue a magia no caso a magia porquê que ela não consegue fazer um portal e tirar todo mundo ali eu não sei pode ser algum portal místico pode ser algum bloqueio místico que não deixe os poderes da magia funcionar aqui se percebe que todos estão sendo monitorados ou seja tudo que vão fazer vai ser monitorado ali em cada monitor provavelmente cada cômodo do local que eles achavam que era um hospital e não é uma prisão o objetivo é esse é descobrir o poder de cada um então realmente me parece que a doutora Reis tem objetivos exclusos digamos assim com cada um dos mutantes ali ali estão soltos que eles estão soltos pelo lugar e o local tem coisas mutantes coisas paranormais aqui me parece que deixa eu ver parece que é um bicho dali de cima ah é uma pessoa ou seja tem outros seres mutantes aí dentro ou seres paranormais eu não sei me parece que são seres mutantes lógico pra aproveitar o embalo do filme ou seja eles vão ter que enfrentar alguns monstrinhos desses aí esse lugar pega o seu maior medo e faz você vivenciá-lo ah então ou seja eles podem estar enfrentando os próprios medos ou seja pode não ser uma coisa física mas eles vão ter que lutar contra isso e é justamente o poder da miragem ou seja a miragem pode estar sendo controlada pelo doutora Reis pra poder fazer isso com os outros não é? até esse medo matar você pode esperar muito isso esse silêncio depois vir com uma não ali eu falei que ela tava sendo controlada mas no final ela tava com eles então já não sei se ela chegou a ser controlada no momento depois foi parar com eles no final lógico porque ela também faz parte de novas mutantes ela vai querer sair dali mas ela pode ter sido controlada uma parte do filme sim aqui o míssel você viu o míssel? mancha solar animal mancha solar ali e o míssel baseado nos quadrinhos da Marvel os novos mutantes e ali é um portal abrindo pode ter sido a magia sim e foi olha aí me parece que é olha a Liana Rasputin com os olhos dela abrindo aquele portal não sei se ela tá trazendo alguém ou de repente movendo alguém dentro daquele domo em breve nos cinemas galera assim vou fazer uma análise mais detalhada porque as vezes vocês sabem como é que é filmes da Marvel filmes da Marvel no caso baseados na Marvel porque esse aqui é da Fox mas hoje é tudo da Marvel mas enfim os filmes da Marvel eles usam muito frames parados filmes muito rápidos no caso você viu o caso da Viúva Negra se tinha muita imagem esse eu nem consegui captar se tinha muita imagem mas me parecia que tinha então vou trazer uma coisa mais detalhada amanhã eu tô voltando pra vocês com outro vídeo por enquanto mais pra gente ter uma noção do que que tá vindo aí obrigado de coração não esquece do joinha tamo junto sempre galera até a próxima fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto